A natureza nos leva ao esquecimento do passado, exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos, por meio da análise dos pendores impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações, denominadas tendências. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento para que tenhamos a mínima chance e condição de elaborar essa autoreflexão, descobrir as motivações que sustentam nossos vícios milenares e conseguir a transformação de reflexos afetivos novos. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionaria na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrio como os dramas que são narrados por via psicográfica na literatura espírita. Agenor Pereira, devotado, ceareiro espírita, encontrava-se desalentado com seus progressos na melhoria espiritual. Anseava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou se permitir impulsos que onerassem sua coincidência. Fazia comparações com outros confrades e sentia-se o pior de todos diante das vitórias ou do estado de alegria que demonstravam perante a vida. Pensava ser o mais hipócrita dos espíritas. Agustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Desanimado consigo mesmo, após um momento de crise, pediu ajuda aos bondosos de guias espirituais. Ao anoitecer, fizeram uma prece de desabafo, apresentando ao pai o seu cansaço com a reforma interior. Ao sair do corpo físico, foi levado por seu amigo espiritual a uma caverna escura e fétida, na qual se arrastavam diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. Agenor teve um súbito desfalecimento e foi então, por sua vez, conduzido ao Hospital Esperança. Após se recuperar, foi-lhe concedida a oportunidade de consultar uma ficha resumida que dava notas às suas vivências reencarnatórias, que ele passou a ler nos seguintes termos. Agenor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas seis existências por lamentáveis falências no terreno do sexo e da infidelidade afetiva. Somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações, esse período já conta 600 anos de viciações, desvarios e desenlaços prematuros. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crimes e infelicidade. Em face dos eros que os unem nos tempos, Eurípides Barçanufo avalizou-lhe o regresso ao corpo físico com a condição de ser a última existência, com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Sua grande meta existencial nesta última chance será vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Sua única e essencial vitória será o controle de suas impulsões maléficas, a fim de que seja, em posteriores existências, recambiado ao cenário dos crimes cometidos na reedificação das almas que prejudicou. Na medida em que Agenor via a ficha, imagens vivas lhe saltavam do campo mental, como se estivesse assistindo a cenas daquilo que fez. Terminada a leitura, um imenso sentimento de paz invadiu-lhe a alma e pôde perceber com clareza que o seu anseio de reforma, inspirado em modelos de perfeição espírita, na verdade, estava lhe prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação, eis seu erro. Regressaria o corpo mais feliz consigo e, embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si mesmo o hábito enfermiço das cobranças injustificáveis e ferrenhas que o conduziam ao desânimo e à desolação. Pararia com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar, consultou seus instrutores sobre os motivos pelos quais havia sido levado àquela caverna fétida. Foi então esclarecido. Agenor, você foi retirado daquele lugar antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontra também a maioria das pessoas que prejudicou, presas pelo ódio e pelas más recordações do passado. Certamente, elas dariam tudo para ter um cérebro a fim de esquecer o que lhe sucedeu, por um minuto que fosse. Diante disso, Agenor ruborizou-se e regressou imediatamente ao corpo. Pensava no quanto a misericórdia o havia beneficiado. Logo a ele que se fazia o pivô de um processo de atrocidades. Ao despertar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora seu tempo e desejava abandonar de vez os padrões, dando o melhor de si. Amava como as louvou o lar. Guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro e concentraria esforço em manter-se íntegro em seus ideais. Suas sensações e seus sentimentos são sintetizados na fala sábia do codificador. Pouco me importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que resta a corrigir em si mesmo. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Que a história de nosso agendor sirva de estímulo a todos nós em transformação. Se não conseguirmos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que deles poderiam nascer, guardemos na alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento, arando o terreno para uma farta semeadura do futuro. Esperar colher sem plantar é ilusão. Não nos libertaremos dos virilhões do pretérito apenas na base de contenção e disciplina. Contudo, esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações. Muitos aprendizes inspirados nas propostas espíritas equivocam-se ostensivamente. Querem perfeição a baixo custo e entregam-se a reformas de metade. Insatisfeitos com os poucos resultados de seus esforços, atiram-se a autoavaliações impiedosas e descabidas. Terminam em desistência, por meio de fugas bem elaboradas, pelas sombras dinâmicas e dotadas de inteligência que residem em sua subconsciência. Sabe a providência, o esquecimento do passado. Outorgou-nos, outorgou-nos, Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Com a consciência, temos o rumo correto para aplicarmos esforço educativo. Com as tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse mundo. Em uma, temos o futuro. Em outra, temos o passado, cooperando para não desviarmos novamente do que nos espera. Uma parada noção do que fez a Genora em outras vidas, nessa situação específica, ele fez muito bem. No entanto, imaginemos se ele, ao regressar ao corpo, trouxesse a recordação de que sua mãe teria sido uma dessas mulheres traídas. como se sentiria que seus filhos fossem algumas daquelas crianças abandonadas pelas famílias por irem destruídas. Como reagiria? Ou, então, que viesse a saber que aqueles maridos traídos estavam agora ao seu lado, dividindo as tarefas doutrinárias em fortes crises de ciúme e ressentimento. Se lembrássemos das vivências que esculpiram em nosso campo mental as tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando pessoas e situações por decisões e comportamentos que adotamos. Com isso, fugiríamos mais uma vez de averiguar com coragem nossa parcela de compromisso nos insucessos de cada passo e de recriar nossas reações perante os condicionamentos. Não sabendo a origem exata das nossas tendências, ficamos entregues a nós mesmos sem poder culpar ninguém nem nada. Temos em nós o resultado de nossas obras. Eis a lei. Quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou não conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação. Nem sempre é agradável que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje tenha raízes no pretérito distante ou não é do hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente que precisa de reeducação e disciplina. Assim, nos pronunciamos porque muitos conhecedores da reencarnação a pretexto de se distanciarem da responsabilidade pessoal emprestam à teoria das vidas passadas uma explicação para certos impulsos da vida presente desejosos de criar um álibi para desonerá-los das consequências de seus atos atuais. É o medo de terem de olhar e assumir para si mesmos que venha do passado ou não ainda sentem o que não gostariam de sentir e querem o que gostariam de não querer. Além disso com essa postura deixamos a nós mesmos uma mensagem subliminar do tipo nada podemos fazer para a identificação desse impulso gerando a acomodação e a possibilidade de novamente falhar. Toda vivência interior ocorre porque o nosso momento de conhecê-la é agora do contrário não a experimentaríamos. Para isso não se torna necessária uma regressão às vidas anteriores na busca de recordações claras. Se pensarmos bem vivemos imersos em constante regressão natural controlada pela sábia providência. Guia de regra estamos aprisionados ainda ao palco das lutas que criamos ou fruindo dos benefícios das escassas qualidades que desenvolvemos. Viver o momento é viver a realidade. Por necessidade de controlar tudo caminhamos para frente ou para trás lamentável falta de confiança na vida e em seus sábios regimentos. A pensadora Louise L. Hay diz que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Essa é a finalidade do esquecimento alterar o que sentimos e pensamos sobre a intensa coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo. esse é o tema do domingo. Pronto. Estamos aí abertos para os comentários, as dúvidas, as colocações. Para mim, o que me chamou mais a atenção nos indicar foi esse parágrafo que ela fala quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou não conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas estamos nos curtando da investigação. nem sempre agradável deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. Isso me chamou atenção até comentando com o Alexandre assim que nós entramos porque esse capítulo foi acho que ela escreveu pensando em mim porque o seu áudio está apagando agora. O seu áudio carnação passada ou coisas assim e aí você com isso você fala bom então a pessoa ouvi da culpa não é minha a culpa é daquela outra da vida passada e aí você vai seguindo assim jogando para baixo do tapete sem ter que pensar muito e fazer a reforma necessária. Margot infelizmente a gente não teve a oportunidade de escutar todas as suas palavras porque elas estavam quebrando no meio do caminho mas eu mais ou menos entendi a gente comete erros no passado e aí a gente eu tô dando um exemplo meu um exemplo meu a gente comete erros no passado e depois que eu comecei a fazer terapia e comecei a participar desse grupo eu vejo o meu erro de uma maneira diferente mas ainda é uma ferida aberta que eu tô tentando lidar eu não tô tentando esquecer talvez virar a página do livro porque a nossa página a próxima página do livro vai trazer coisas melhores dependendo da nossa da nossa capacidade de entender o que aconteceu e o que tá acontecendo com a gente agora na nossa tentativa de renovação espiritual que claro com certeza é gradativa e muitas dores a gente vai passar muitos erros a gente vai cometer mas a gente não pode esquecer dos erros mas aprender e tentar melhorar nessa nossa renovação é isso aí eu tava pensando aqui Alexandre que eu gosto da providência divina quando ela acontece no mundo mas eu fujo dela quando ela acontece pra mim é porque a vida é um presente de Deus eu tô sendo honesta tô sendo sincera sincera eu adoro quando acontece a providência divina que eu vejo assim pro mundo poxa isso aqui tá acontecendo tá todo mundo sofrendo mas eu porque eu não tô entendeu aí pra mim eu quero fugir dessa providência divina dessas leis naturais mas eu acho ótimo quando acontece pro mundo é sério tô sendo honesta isso é um o início do do capítulo fala sobre uma palavra que me chamou muita atenção o primeiro parágrafo aqui do texto ele fala assim a natureza nos leva ao esquecimento passado exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos por meio da análise dos pendores e impulsos interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações denominadas tendências eu busco sempre assim às vezes uma palavra transforma completamente o contexto do que ele está lendo porque ela botou aqui reações e não ações a reação ela é ela nasce do instinto e a ação ela nasce do livre-arbítrio que é você está raciocinando a sua atitude não é e aí se você for lá em Allan Kardec no livro dos espíritos na parte em que ele fala sobre inteligência e instinto inclusive aconselho vocês a dar uma lida bem interessante ele fala exatamente isso que muitas vezes o instinto é mais seguro do que a inteligência que caminha sobre a égide do livre-arbítrio que é uma benção mas está em processo de evolução o instinto no final da evolução do ser ele se confunde com a inteligência porque ele é tão importante ele é tão verdadeiro e tão genuíno que ele muitas vezes nos conduz a evolução mais seguramente do que a própria inteligência então essa nossa viagem no tempo das reencarnações sucessivas na construção de uma intelectualidade que é uma das asas da evolução nos leva a negação racional do que somos e como é que a gente faz esse processo de negação a gente culpa isso é um processo histórico não só na parte científica social mas principalmente teológica a gente culpa o mundo pelas nossas dores e a gente nós temos a audácia também de justificar os nossos crescimentos lá fora então se eu sou bom é porque Deus quer que eu seja se eu sou ruim é o diabo que eu seja se eu não progredo na minha profissão é porque o patrão é injusto comigo a vida não me proporcionou uma oportunidade adequada para que eu possa mostrar o meu potencial então você está sempre exteriorizando aquilo que você precisa trabalhar dentro de você essa viagem para fora é um mecanismo de defesa do preguiçoso que é de certa forma irracional na sua razão não sei se eu estou me fazendo claro nesse meu raciocínio então quando ela fala aqui no início do capítulo sobre a reação as nossas reações elas são genuínas elas são autênticas a reação ela nasce do instinto o instinto genuíno é uma coisa agora as reações atuais de um ser elas já vêm corrompidas ali nos instintos que mostra o que? quando eu reaciono alguma coisa no meu cotidiano o que eu preciso olhar nessa reação que eu estou tendo? quando por exemplo eu sou pressionado no trabalho e eu tenho uma atitude agressiva por exemplo o que que essa reação está mostrando para mim? mostra várias coisas mostra a tendência da personalidade mostra o egoísmo a animosidade mostra o automatismo mostra um monte de coisa e acima de tudo a minha incapacidade de estar presente e saber o que está acontecendo e principalmente o que eu tenho que mudar essas são as boias sinalizadoras que o texto fala também mais adiante o passado vem de forma instintiva em forma de boias sinalizadoras para que eu possa não entrar pelo caminho errado de novo então por exemplo se eu tenho uma atitude raivosa no momento de ser pressionado é uma voz sinalizadora dizendo assim a sua raiva te comprometeu no passado você vai viver ainda na raiva ou você vai corrigir por um outro caminho entende como a reação instintiva que ela está colocando no texto te mostra o caminho a não seguir isso só quem se consegue enxergar é quem está no presente quem está vivendo no passado ou ilusão de um futuro melhor sem fazer o trabalho de hoje justifica essa voz sinalizadora como o patrão que não presta para nada a casa espírita que eu frequento que não serve a esposa que não me compreende o filho ingrato o amigo que não é amigo e eu sou santo então eu estou vivendo um futuro idealizado quando o passado vem à tona de formas instintivas o passado se apresenta no meu cotidiano como voz sinalizadora eu nego e justifico o que eu estou fazendo quando eu brinquei com a com a Cíntia que ela gosta de jogar lenha na fogueira é justamente eu até pensei que você tivesse feito desculpa até para provocar mesmo a discussão entende Cíntia porque a gente é o que ele falou a gente é muito mais fácil culpar o exterior todo mundo está certo ou errado em determinado ponto e é muito difícil a gente olhar para nós mesmos como você falou quando a boia a luzinha vermelha levanta parar respirar observar corrigir o caminho e seguir em frente a gente simplesmente segue muitas vezes instintivamente e dar continuidade àquele caminho então esse estudo é muito bom para a gente poder parar e é o que a gente está tentando fazer todas essas semanas e quintas-feiras é olhar para dentro da gente mesmo porque a mudança só vem de dentro para fora e muitas vezes a grande maioria de nós quer que a mudança venha de fora para dentro então foi o que que a Cíntia mesmo colocou eu consigo enxergar a tua raiva o teu medo a tua indisciplina mas eu não consigo e tenho sempre desculpas e justificativas para as minhas é isso exato e é interessante porque o texto já fala reformante sem martírio e ele fala de um personagem aqui a história de um personagem que se martiriza numa cobrança absurda e excessiva da sua perfeição imediata e aí ela fala aqui mais adiante o seguinte lá na página 69 não nos libertaremos dos grilhões do pretérito apenas na base de contenção e disciplina contudo olha o que ela coloca contudo esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações olha que fantástico isso ela fala assim não nos libertaremos quer dizer esse não é o final da estrada da transformação não nos libertaremos dos grilhões do pretérito apenas na base da contenção e disciplina contudo esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações o que vocês acham disso gente quantos de nós ainda está na fase da contenção e disciplina e muitos de nós achamos que já estamos na fase da transformação plena como a gente não consegue vivenciar essa ilusão da transformação imediata a gente sofre com isso isso é uma análise muito pessoal de cada um como a Gerô falou os companheiros vivem uma paz plena na sua evolução e eu aqui com todo esse conhecimento não consigo viver no meu cotidiano uma paz plena porque e aí jogam ele na caverna lá das viciações para mostrar palidamente o passado dele o quão pouco ele precisa fazer nessa vida para poder em outras seguir sua evolução isso mostra que o mais importante da evolução é o movimento que você faz nos seus dias de trabalho por si mesmo mesmo que a sua velocidade atual seja menor que o seu companheiro ao lado mas o importante é que estejamos todos nos movimentando o nosso progresso pessoal é frear o grito da raiva que me invade é frear o egoísmo quando eu não desejo mas me forço a dar aquilo que é meu entende como é isso aí é contenção e disciplina a priori para que amanhã quem sabe numa outra vida você fazer isso você reacionar vocês lembram eu dei um exemplo outro dia aqui que um rapaz trabalha comigo que ele é jovem muito jovem 30 e pouco 20 e pouco 20 e 30 anos vamos dizer assim um amigo nosso trouxe um pão e um café para os dois quando eu peguei o pão o pão tropeçou na minha mão tropeçou na minha mão não escorreu na minha mão caiu e eu para pegar o pão joguei o café junto derrubou aquela lambança esse rapaz automaticamente ele pegou o pão que estava na mão dele me deu pegou o pão do chão e foi buscou uns panos limpou todo o café ele teve uma reação que para mim foi admirável e eu fiquei com o que? com inveja dele que é um é um início de um martírio olha só eu comecei a pensar assim poxa eu há tantos anos no espiritismo com todo o conhecimento que eu tenho eu ainda não consigo reacionar instintivamente dessa forma porque ele foi generoso quando deu o próprio pão para mim ele foi ser viciente quando ele limpou o que estava sujo do chão humilde e se fez grande naquela atitude instintivamente quer dizer aquele indivíduo ali tão jovem mostrou que a etapa evolutiva dele estava à frente da minha e por inveja eu tive desejo de ser ele quando eu não estou ainda pronto para ser então qual seria a minha atitude naquele momento ali Alexandre aprenda contendo faço o trabalho de contenção e disciplina para que um dia você possa ter uma reação igual e acalma o teu coração e faz o que você pode hoje sem partir para esse sentimento de invejar o crescimento do outro e abrir mão do seu próprio crescimento olha como é que essa situação é nebráutica como a gente vive isso no nosso dia a dia o tempo todo às vezes com a própria companheira do nosso lado com o filho tantos exemplos no nosso dia a dia cada um pode dar um exemplo pessoal aí dessa coisa bonito que você está falando Alexandre tão bonito eu até escrevi no chat aqui eu estava conversando com as meninas você estava falando de explicando como se manifesta a ação providencial de Deus e também estava identificando os benefícios né se a gente souber se conhecer e ampliar né aproveitar os benefícios da providência divina que aí é que está né aliás essa é uma das coisas que quando eu era muito jovenzinha eu fui eu li o livro dos espíritos aos 16 anos e comecei a aplicar os ensinamentos isso foi a primeira coisa que me apaixonou e até hoje é consistente né é que com o espiritismo eu Cíntia tive a capacidade dentro do meu universo de explicar essa manifestação essa ação providencial exatamente o que você está falando vendo as minhas reações as minhas irritações e também a minha felicidade e vendo que né como que funcionam as coisas dentro do meu universo que isso tudo fazia parte da providência de Deus ou seja das leis divinas e identificar quais eram os benefícios então cada vez eu fui me sentindo melhor e melhor e melhor e cada vez eu me sinto melhor e melhor e melhor e quando eu digo isso não é melhor no sentido de alto ou de mais mas é no sentido de liberta liberta dos meus vícios das minhas paixões e das coisas que me impedem que fazem parte como você bem falou desses instintos que estão em mim ainda que estão muito vivos então essa é a beleza desses ensinamentos do espiritismo a gente olha para uma coisa entende e pode explicar o que está acontecendo ora se eu sou uma pessoa irritadiça eu não sou assim mas eu conheço pessoas assim só para gravar a situação no exemplo pessoas que nenhum trabalho dá certo para elas nenhum trabalho todo trabalho tem um problema não consegue trabalhar com as pessoas sempre tem um problema sempre tem um problema ora ora aí a gente explica a manifestação dessa providência divina que são as leis naturais as nossas emoções as 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 vibrações quem aqui entende de magnetismo né as vibrações a energia de cada um tudo isso tem a ver o magnetismo das pessoas isso é lei divina isso é lei divina as emoções é lei divina tudo isso é lei divina né então existe essas reações aí que você estava falando e só que não acaba por aí eu vejo assim eu vejo três vamos dizer três três níveis né dessa é a vamos dizer é a ação é a o que eu estava pensando depois eu vou voltar aqui para falar que eu não lembro mais mas esses três níveis e um deles é esse é você tem a reação que são que é a questão das doenças e tudo isso como funciona mas tem os benefícios a gente consegue ver os benefícios quando a gente consegue começar a colocar a cabeça no lugar e dizer ora se eu quero amor do meu companheiro da minha companheira dos meus familiares deixa eu ver aqui que esses livros estão dizendo que se eu tiver consideração paciência isso aí vai voltar para mim vai eu vou dar e vai voltar deixa eu tentar foi isso que eu fiz sabia foi isso que eu fiz ah essa pessoa você acha que ela não te respeita trata ela com respeito né Jesus disse se alguém pede para andar uma milha com você anda duas se alguém pede para te dar uma parte da roupa dá até a túnica vê o que que acontece eu fiz isso eu fiz isso botando em prática e adivinha o que aconteceu funcionou funcionou porque é uma lei divina é uma lei se eu quiser é é como é que é falar em português meu Deus se eu quiser break traffic law se eu quiser passar do limite e andar é 50 e eu ando a 80 eu posso se não tiver nenhuma polícia se não tiver nada não vai acontecer nada mas se eu quebrar uma lei divina o que que vocês acham não acontece nada eu não tenho como desviar uma lei divina não tem como fala Sueli você deu um exemplo bom a respeito do que a Cintia estava comentando da pessoa da pessoa que não se adapta a lugar algum então a gente vê esse exemplo na nossa casa a gente convida sugere mas a pessoa não se adapta então e é um exemplo simples é um exemplo normal do mundo físico agora esse complemento essa finalização que a Cintia comentou foi espetacular você não foge das leis divinas não tem como você pode você pode escapar de alguma coisa do mundo físico mas do mundo espiritual esquece chegou lá ó rapidinho rapidinho de uma amiga rapidinho uma amiga uma amiga de infância eu era amiga da irmã mais nova dela eu conheço ela toda a minha vida ela é uma super médium o que que eu quero dizer isso a menina tem não sei quantos tipos de mediunidade menina tem tudo quanto é tipo de mediunidade que você possa pensar então eu desde jovem no espiritismo chamava ela eu indiquei ela pra uns 300 milhões de centros espíritas ela botou defeito em todos não ficou em nenhum até hoje eu conheço ela sinceramente eu me deixei de indicar porque eu indiquei pra 300 milhões a menina é incrível mas todo centro espírita tem defeito inclusive o Broward ela foi pro Broward e botou defeito no Broward é normal ela não ia se adaptar desculpa foi aí que entra a beleza da reencarnação né a gente bate bate a cabeça não quer aprender volta pra aprender de novo de uma outra forma e assim é a misericórdia divina é isso que a gente tem que tentar o nosso máximo aqui agora e a gente tá em doses homeopáticas não tem jeito eu 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 muitas vezes lendo aqui o trecho eu sou uma perfeccionista em recuperação né então eu eu me cobro muito em todos os aspectos tenho aprendido como a Mônica falou através de muita terapia e de todos os ensinamentos já melhorei assim muita coisa mas é uma cobrança quando eu começo começo a me chicotear opa para lá você tá fazendo o melhor que você pode né a gente não tá aqui pra ser perfeito ainda senão nós não estaríamos aqui mas é uma é uma luzinha que acende praticamente todos os dias é verdade são sinalizadores a vida é tão linda gente eu tava rindo do netinho da rosa aqui que tava lá lembrei que eu queria falar desculpa era a ação da providência que eu pensei as bênçãos da providência aí vem o nível mais difícil pra mim que é a proteção de Deus que do contrário que eu pensava essa proteção ela não vem nesses dias de sol brilhante céu azul aí vem no dia que eu quero 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 uma coisa mas não vem pra mim eu não sei né que eu tento tento uma coisa também né ou alguma coisa que eu não gosto ou uma doença uma enfermidade também é proteção pra eu não cair né né e a gente também lê no livro dos espíritos ali o Allan Kardec falando eu já ria tanto aquilo mudou minha adolescência né que uma pessoa às vezes quando ela vem desprovida de beleza é o amor e a providência divina pra que ela não caia em maiores problemas eu lembro que aquilo mudou minha vida é difícil a gente aceitar essa né pessoal o que eu tava falando que eu citei lá no chat agora que eu vi lá que a falou foi exatamente nesse eu acho que eu não expressei direito essa questão aí de a gente negligenciar na verdade a nossa natureza divina a gente se afastar dela no sentido de de dar vazão ao ego de viver só as coisas do momento né do que a gente a nossa percepção do que tá acontecendo com a gente foi na hora que o Alexandre perguntou da questão da raiva né de você sair gritando e brigando com o chefe com as pessoas no trabalho né quando as coisas não acontecem da maneira que você gostaria que acontecesse ou então nesse caso aí como vocês estão falando as pessoas que não se adaptam a situação nenhuma tudo tá ruim tudo tá ruim não quero isso aqui não que não tá bom né esse sempre aqui não dá não porque essas pessoas aqui não não dá pra relacionar com elas não aí vai pra outra também não dá igual a Cíntia tá falando então pra mim nesse caso a pessoa ela tá se ela tá negligenciando ela tá se afastando da natureza divina dela porque tá lá nela não tem como fugir como vocês estão colocando né não tem como fugir mas ela tá procurando se afastar ela tá se afastando mas aí alguma coisa vai acontecer que vai buscá-la de volta como a Cíntia acabou de colocar a dor a dor chega né aí tem um momento que não tem jeito você volta porque você igual na questão do exemplo do tráfico você passou do limite ali da velocidade né ninguém te pegou ninguém te pegou mas tá na sua consciência aí um dia quando acontecer um acidente ou algo assim nem que não seja com você que seja com alguém que você conhece muito mas que tocou você você vai lembrar poxa eu fazia isso pra caramba e de repente vai vir a culpa e aí o processo todo que é um processo natural que é um processo que já tá em nós pra que a gente volte a se aproximar da nossa natureza divina é isso que eu quis dizer gente uma colocação rápida aqui no início já do capítulo ela coloca assim que a providência divina priva-nos o que nos seria prejudicial nem sempre bate com aquilo que a gente quer da vida né a gente quer tantas coisas da vida mas nem sempre o que a gente quer é bom pra gente e aí me fez me fez lembrar do o Sigmund Freud né que ele mapeia a psique humana nos seus diversos em três níveis né e ele nos fala que todo o nosso os acontecimentos traumáticos né em que naquele momento da vida a gente não tá pronto pra lidar com ele a gente pega o fato e joga a psique humana faz isso né joga o fato do inconsciente e prende ele lá escondido ao ponto a gente esquecer que aquilo aconteceu só que o que que a psique não consegue enclausurar no inconsciente as emoções que aquele fato gerou tá como uma parada de impressão as emoções vêm como borbolhas né vulcânica né que vai basando pelas suas atitudes no cotidiano e se você parar pra analisar as reencarnações sucessivas e o que fala o texto aqui né o que que é se não esse qual é o propósito do esquecimento do passado é porque a nossa alma infantil que vivesse outras almas tremendas no passado ainda não está pronta pra lidar com o fato em si reavaliá-lo então o que que providência faz na nossa vida presente vai deixando vai liberando pequenas coisas emocionais pra que a gente possa ir tratando paulatinamente pra que um dia nós possamos voltar ao fato e reavaliá-lo como a gente faz na psicanálise a gente pega o indivíduo e por mais que a gente busque no passado pra pra ressignificar e curá-lo no presente se a psiquê dele não estiver pronta pra pra realizar esse resgate do fato do passado ela não acontece você tenta hipnotizar você conversa faz a catarse aquela coisa toda mas você não chega no ponto por que que isso acontece é como se fosse uma intervenção mecânica uma lei natural que faz com que você não entre num lugar em que você não está pronto pra entrar essa é a providência divina então nossa vida presente funciona mais ou menos assim a nossa psique espiritual jogou no inconsciente quer dizer aprisionou no passado fatos que a gente não está pronto pra ressignificá-lo porque a providência divina sabe que aquele fato aconteceu por pura ignorância nosso momento evolutivo propiciou aquelas atrocidades do passado conforme você vai evoluindo e crescendo você vai se sensibilizando quando você naquele momento não estava sensível ainda pra não realizar aquelas atrocidades mas a sua sensibilização ainda não está ainda suficientemente sensibilizada e pronta pra encarar esse fato porque ele vai te doer demais e é por isso que ele entra no esquecimento mas Deus sabe que as emoções geradas por aquele fato vão fazer parte do seu presente e do seu futuro por muito tempo ainda e quando você comete uma atrocidade você gera sentimentos em muitas pessoas ao redor e essas pessoas retornam pro seu presente trazendo no inconsciente ainda reflexos emocionais do fato que ela tampouco sabe o que se passou no passado olha que coisa linda a reencarnação então a gente está no meio de todo mundo que a gente viveu a atrocidade passada viver apenas o que nos é permitido sentir nossa sensibilidade evolutiva do momento então por isso que é importante a gente viver as nossas emoções do momento com coerção e disciplina para que em um determinado momento a gente reacione já na forma evolucionada e aí sim nós vamos poder abraçar aquele que a gente assassinou para poder amar aquele que a gente traiu se hoje acontecesse da gente saber que a gente está vivendo com a pessoa que a gente fez a atrocidade do passado a gente talvez não tivesse estrutura emocional para viver essa realidade não é? incrível isso eu não sei se eu estou viajando demais ou seja me desculpe a minha viagem posso falar uma coisa? você está falando aí um monte de coisa eu tenho só uma sentença que eu estava assistindo um workshop semana passada e tem tudo a ver com o que você falou Lê sem uma incursão sincera no mundo de nós próprios a fim de aquilatar o que somos e o que não somos corremos o severo risco de repetir as múltiplas histórias de vivências anteriores estou arrepiada a única postura que nos assegura a mínima certeza que estamos realizando algo em favor do nosso melhor espiritual na carne ou fora dela é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos idealizamos pronto esse é o mesmo você pegou o contexto do raciocínio estou até com lágrimas nos olhos é emocionante a gente a gente realizar a providência divina porque às vezes a gente não entende a justiça de Deus a gente fica chateado com Deus pela vida que a gente tem pelas coisas que acontecem conosco isso é um filho mal criado um filho que não consegue alcançar fala não é que eu fale não é que o filho mal criado é o filho que não escuta ou não quer escutar né Dé eu acho que você falou uma coisa aqui que eu estou assim eu falei ninguém vai falar nisso mas é uma coisa que eu estou pensando desde o começo que a nossa pelo menos a minha necessidade de racionalizar o que está acontecendo então se a providência divina como a Cíntia falou está lá fora a gente está aqui do lado de fora é mais fácil de entender a dinâmica que provocou aquilo está acontecendo não sei se eu estou confusa quando eu chego perto daqui da gente a gente não consegue olhar o suficiente mas ainda assim a gente continua eu estou falando eu tá tentando racionalizar para entender para superar mas pelo menos para mim fica nesse nível de mas por quê mas por quê porque eu acho que a minha avó falava que eu era a menina do porquê eu acho que eu continuo vou ser velha vou ser velha olha só vou morrer sendo a menina do porquê porque eu acho que e isso eu acho que é uma coisa que faz parte do meu particular crescimento parar de tanto racionalizar botar a explicação de A mais B igual a C para dali então move on ah tá agora eu consegui A mais B é C eu consegui então agora eu posso passar para o para a questão seguinte não é assim não precisa estar tão claro quando a gente entende é mais a nível de alma tomada de consciência quando ele acordou quando ele acordou que estava mais tranquilo não foi porque ele raciocinou e entendeu foi na alma dele que veio entendeu nas entranhas dele que veio as coisas com mais clareza tomada de consciência pois é pode ser eu acho que é isso agora esse lance da necessidade de racionalizar porque que as coisas acontecem é que eu acho que empanca a gente lá atrás a gente de novo eu entendeu Isabel eu estava falando uma coisa parecida que você está falando aqui para o Juan eu estava dizendo aqui no no mudo das regalias eu falei eu tenho medo das regalias aí o Juan disse assim o que que é regalia aí a gente estava falando o que que é regalia ele disse é de de você estar morando de aluguel da vida né ele estava falando aí eu disse é de pensar é de querer saber se eu estou morando de aluguel não querido eu estou morando de aluguel porque esse corpo me foi presenteado as oportunidades me foram presenteadas as situações tudo 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 com muito amor e carinho para que eu possa evoluir então eu estou totalmente de aluguel a a proteção que eu recebo é o amor das pessoas dos dos companheiros né de familiares dos benfeitores dos dedicação de amigo carinho é sabe críticas as críticas também né e quando uma pessoa agradece as coisas que a gente faz então tudo isso é motivo para eu pensar sabe Isabel que é eu não quero ficar recebendo sem ter a consciência de que eu preciso trabalhar para a minha evolução que é para isso que são feitas as regalias estou falando entre aspas né as regalias que a gente recebe desde a nossa encarnação que eu estou chamando aqui carinhosamente como se fosse uma gíria de regalia a reencarnação a nossa família o trabalho o estudo os livros as oportunidades o espiritismo e tantas outras coisas ela tem um objetivo providencial um objetivo divino um objetivo que é a minha evolução não é uma brincadeira não é não que eu tenha que tomar oh meu Deus vou virar um robô tomar como uma responsabilidade ai não é o meu dever fazer isso é o meu dever fazer aquilo e ficar rígida mas eu 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 tenho medo é uma maneira de falar eu tenho esse essa coisa que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para poder evoluir eu acho que você está se questionando que nem ele questionou no começo da história estou errada? ele começou ele né o problema dele ele que achava que ele não estava evoluindo tanto espiritualmente não foi o barato lá do começo da história e quando ele viu quando ele foi para lá que viu que tanto que ele já passou que aí ele aceitou que pô já fui bem pior cara agora não estou tão ruim eu acho que eu acho que é um equilíbrio que tem que rolar que é você ser grato pelas regalias pelas oportunidades de forma alguma a gente pode passar sem esse sentimento de gratidão pelo que a gente tem até para poder superar ajudar a gente a superar as provas a gente tem essas regalias que não são poucas que estão dando oportunidade da gente superar então a gente tem que estar com isso bem na cara eu acho o tempo todo ser grato por isso e ficar aberto é difícil para caramba estou falando tudo isso em teoria vai ficar aberto para que que a gente isso isso aqui já está regalia demais deixa eu dar um passinho para o lado aqui e começar a fazer por onde ter não merecimento mas entendeu uso dessas regalias eu acho eu acho que a gente ter a noção como a Cintia também falou eu concordo com você é o começo da história sem a penalização mas ter a consciência e principalmente a gratidão de estar tendo essa consciência de poder dar um passo ou para trás ou um passo para frente e saber que pouco a pouco a gente está aplicando todos os ensinamentos nem todos né mas assim está pelo menos é que é uma palavra que não devia ser muito usada tentando né está fazendo mas grata a cada gota que cai nesse oceano que a gente possa sabe está dando e está participando eu acho que a gratidão aí nesse momento é uma coisa muito importante é ter a noção de que a gente por menor que seja a gente está fazendo aquele pedacinho que a gente está se propondo e principalmente no autoconhecimento para poder ter essa aceitação né você sabe que esse processo evolutivo segundo Darwin né na teoria da evolução ele coloca a o instinto de sobrevivência do ser né e né no sentido de ou você lutar contra o inimigo ou fugir do inimigo e aí Sigmund Freud vai falar sobre a ansiedade né e parte desse princípio também do ser humano está presente diante de um inimigo ou ele agride o inimigo ou ele foge do inimigo não é então essa ansiedade essa nossa conscientização de evolução a nossa conscientização da importância da vida conscientização dos propósitos que a vida nos coloca né para nos fazer avançar na evolução nos traz uma certa ansiedade é como se a gente estabelecesse não estabelecesse a gente se deparasse com barreiras né por exemplo quando eu sou uma pessoa muito agressiva o exemplo que foi dado né é como se isso fosse um inimigo meu eu preciso vencer esse inimigo da agressividade que tem em mim não é um inimigo não é um inimigo ele é uma estrutura sua mas a gente acaba traduzindo esse essa agressividade como um inimigo isso gera o que uma ansiedade evolutiva eu preciso como é que eu vou como é que eu vou vencer esse inimigo que é a agressividade então você já se prepara para ou você lutar contra o inimigo ou fugir do inimigo então o que a gente faz quando está diante de uma barreira evolutiva que caracteriza a nossa própria personalidade muitos de nós fogem e fica na mesmice durante encarnações e encarnações sucessivas ou então a gente agride de que forma muitas formas para você agredir para você vencer o seu oponente você pode ridicularizá-lo você pode escondê-lo e você começa a criar milhões de máscaras o mecanismo de defesa do ser e a intelectualidade vai formando essas máscaras como se a gente apagasse aquele inimigo como se a gente tivesse passado já por ele e esse processo da ansiedade segundo a psicanálise provoca algo que é muito crônico na sociedade humana que são as crises de pânico que é o adoecimento dessa ansiedade natural do ser então eu vejo que nós na caminhada evolutiva podemos estar passando por uma crise de pânico que começa aonde? na depressão você começa a ficar triste depressivo começa a ficar com medo de não estar dando conta das regalias que a Cintia colocou recebida e vem aquela sensação de um descontrole emocional e aí você pode partir para a hipocrisia ou pode partir para outros cantos vários caminhos você pode partir perante esse suposto inimigo que provoca em você uma ansiedade e crescimento então saber lidar com essa ansiedade da evolução é muito importante é isso que a Hermança do Fogo está falando aqui sobre a dor da evolução e a dor martírio a dor martírio é quando você transforma as suas barreiras em inimigos e se entristece ao ponto de se deprimir e entrar numa crise de pânico perante o inimigo que você acha que não vai dar conta de vencê-lo mas a postura perante o suposto inimigo não é essa de vencer derrotar a postura de quem ama o inimigo por isso que Jesus falava no evangelho ama seus inimigos tudo vai se encaixando é o que você faz você entendendo porque quem ama educa a gente já falou isso aqui então olhar para aquilo que eu tenho como inimigo com amor ele se desfaz da posição de inimigo para ser um elemento que eu preciso educar por amor por isso é tão importante a gente amar a nós mesmos para poder amar os semelhantes esse é o processo de crescimento a gente esquematiza transforma isso numa metodologia a gente dá o primeiro passo citado no trecho que é muito importante a contenção e disciplina mas vai chegar a um determinado momento posterior a esse que é tão importante quanto que a gente vai por amor além de disciplinar e conter educar para posteriormente se ter uma reação já evoluída como Kardec nos fala que quando a gente evoluiu naquela parte a gente já nem pensa mais naquela parte né lembra do processo primeiro primeiro eu contendo depois eu só primeiro eu reaciono com a grida no muro brigo depois eu contendo aquilo depois eu só penso naquilo depois eu nem penso mais naquilo isso aí já é a evolução propriamente dita agora esse processo aí para cada indivíduo se dá de uma forma diferente então a gente precisa ter só cuidado com isso né eu estou extremamente filosófico sorry mas eu acho que são informações que a gente vai trazendo para florear e entender melhor esse processo da dor natural do crescimento né e não o martírio propriamente dito né aquela psicose que a Bel colocou no sentido da gratidão né eu exercitar a gratidão pelas regalias que a vida me proporciona não é é você viver a dor do crescimento como é que é dói como é que é a dor do crescimento é quando você transforma as regalias em propostas de auxílio ou semelhante e assim prova eu eu queria falar porque é é falando aí eu tava me lembrando que até não muito tempo atrás eu eu sentia muita culpa culpa por eu não ter por por eu não ter problemas assim por minha vida ser por eu ter saúde por eu ter uma família perfeita por eu ter amigos tudo me dava culpa porque eu não me achava merecedora então quando você tá nesse estado você não consegue nem ter gratidão porque porque você acha que você não é merecedora então como você vai agradecer se você tá recebendo alguma coisa que que você não se acha merecedora entende é uma coisa é eu eu tive que 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 trabalhar muito isso e ainda tenho que ainda tenho meus meus altos e baixos é mas eu quando eu consegui entender que não que se eu tenho que eu tenho é porque eu mereço e aí que isso me foi dado para que eu possa como você falou contribuir e e e dar e passar isso adiante que isso tem um propósito as coisas vão 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 clareando vão vão ficando mais fáceis e menos sofridas e estou nessa 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 busca e nessa nessa do meu propósito isso é um isso é um é um problema com muitos espíritas que acham que evoluir é para evoluir tem que sofrer só no sofrimento que a gente evolui isso é uma mentira é um momento de pensar e perguntar por que será né o Alexandre por que que eu estou com essas coisas que geralmente muita gente tem problema por que que será que eu não tenho que lidar com esse problema por que que será que isso me foi tirado aonde é que o meu foco tem que ir quando a gente tem essa consciência a gente verifica se eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas familiares ela deu o exemplo da saúde vou dizer da família vamos dizer que a gente se dá bem na minha família e que não tem aquelas né catarses aquelas coisas né problemas familiares eu com conhecimento dessa informação de proteção divina de providência divina vou pensar o que é que eu tenho que está fazendo para evoluir já que esse ponto aí está como o Alessandre lembrou eu já trabalhei esse ponto e outras existências outras etapas da minha vida está já chegou a um nível de que eu não preciso mais me preocupar então é para outro lado que eu tenho que olhar ao invés da gente sentir culpa e dizer ai meu Deus porque isso acontece muito viu Margot acontece com a gente isso ai eu me sinto culpada pela minha felicidade ok então se eu tenho o básico vamos dizer as pessoas eu pensei quando eu fui morar na Alemanha eu disse gente as pessoas aqui na Alemanha quando elas abrem os olhos elas tem moradia educação hospital né saúde comida ou seja coisa que no Brasil a gente está batalhando para ter as pessoas que nascem em certos países como a Alemanha eles já nascem com esse direito então quando eu estava lá eu já era espírita eu pensei se eu tivesse nascido aqui quais seriam as minhas prioridades o que que eu tinha que estar me preocupando já que com essas coisas eu não estou precisando me preocupar já quando a gente nasce no Brasil não né a gente tem que sobreviver está me entendendo Margot então é isso aí o que se eu estou a minha família está ok a minha saúde está ok a parte material está ok eu tenho como viver a minha vida opa tem uma mensagem aqui eu tenho que estar fazendo alguma coisa para a minha evolução que essas coisas eu já não preciso mais trabalhar é assim que eu penso só estou dando um exemplo pessoal como ideia é assim que eu penso quando eu vejo o que já está bem eu agradeço eu faço exercícios de gratidão diário inclusive a neurociência fala que isso é uma das coisas mais extraordinárias para a saúde do nosso cérebro a saúde das nossas emoções é o exercício da gratidão precisa ser exercitado conscientemente né então o que já está bem agradece sempre ai muito obrigada muito obrigada que bom fico feliz que não falte para ninguém e aonde é que eu tenho aonde é que está apertando o meu sapato aonde é que eu preciso me desenvolver porque vai ocorrer ninguém já diz o livro dos espíritos a pessoa que tem beleza dinheiro inteligência dom tudo junto vamos pegar uma pessoa que tenha tudo isso junto nem essa vai estar feliz porque nós estamos num plano num planeta de provas e expiações então quem está aqui meu amor tem alguma coisa para evoluir para aprender fora alguns raríssimos aí né tem alguma coisa para aprender pois é o Alexandre não precisa aprender já aprendeu então eu preciso muito aprender então nós temos que verificar se as coisas que para as outras pessoas é problema está resolvida para mim a culpa ela é um ela é uma ingratidão Margot infelizmente tá ela é uma baita de uma ingratidão uma baita de uma perda de tempo porque se eu estou num planeta de provas e expiações se aqui é uma escola e eu tenho que estar estudando e ao invés de estar estudando eu estou culpada porque eu tenho caderno caneta roupa limpinha chego no horário e tudo não é assim opa o que é que tem aqui nessa escola que está para mim né essa é que é a beleza do espiritismo é a paralisia daí né se você tem tudo como você falou que você vem com tudo isso alguma coisa você ainda tem que preencher e fazer então até no trabalho de caridade ou enfim tem sempre de procurar a gente acha né é só para complementar o que você falou não o 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 e você não consegue enxergar que você ainda tem muita coisa, você tem saúde, você tem casa, você tem família, você tem tudo isso, mas você não está feliz. E aonde você não está feliz? O que está faltando? Aonde está pegando? Você não consegue olhar para dentro de você e enxergar o que tem que ser trabalhado, porque você fica paralisado na culpa. Mas se vem esse sentimento... Entende? Então, isso que eu tenho hoje muita gratidão, porque isso aí eu já consegui parar de me sentir culpada. Quando vem esse sentimento, é porque alguma coisa realmente precisa ser trabalhada dentro da gente. Muitas vezes, a gente tem a tendência de ou colocar para debaixo do tapete, só que não tem nada, ou tem vergonha de procurar um profissional para poder falar e desvendar o que é que está por detrás disso, entendeu? Eu acho que é aí o que é da questão. Hoje em dia, a gente já está tendo um pouquinho mais de abertura que um terapeuta, um psicólogo, até um psiquiatra, não é uma coisa de louco. Porque antigamente, a gente... Não, imagina, eu em um terapeuta, eu não sou louca, não tenho problema nenhum. Então, hoje já está tendo mais essa abertura para trabalhar com os nossos sentimentos, as nossas emoções e buscar aquilo que está no nosso subconsciente, aquelas coisas como o Alexandre mesmo falou, que fica lá, está lá. E, de algum motivo, nós temos que buscar para trabalhar isso, para poder realmente desabrochar, abrir e seguir em frente. É, minha filha. A minha vida é essa busca. Eu faço terapia incessantemente, incansavelmente. Mais alguma coisa, gente? Nosso horário acabou. Passa muito rápido, Alê. Não é? Eu nem acho, mas fazer o quê? Pelo menos a gente está trabalhando no tempo, né? O tempo não passou de graça. A gente falou aqui bastante coisas legais e material bom para a gente poder refletir, pensar e, de alguma forma, mover a nossa vida cotidiana, né? As novas atitudes, atitudes renovadas, né? E parece que tem uma pessoa que está muito ansiosa para fazer a prece final. E eu estou muito ansioso para ouvir essa prece final. Não é, Mônica? Vamos que vamos! Eu espero que vocês gostem, porque é tão engraçado que eu escrevi isso na semana passada, baseado nesse capítulo, e nas outras palavras que eu falei para vocês no início. E eu acho que tem tudo a ver com o que foi falado hoje. Interessante. Eu digo, ah, Maria, eu acho que vai fazer sentido. Ah, Maria, eu estou perdido. Se achando. Vai. É. Então, gente, vamos concentrar e clarear nossas mentes, as nossas almas, e agradecer por tudo que a gente teve hoje. E eu vou começar. Irmãos e irmãs, alinhemos nossas expectativas em torno de nossas vidas carnais, baseadas no poder supremo que está nos guiando. Perseverança, paciência e comprometimento é o que fará parte de nossa história futura, nossa reforma para o crescimento e evolução espiritual. aceitemos com discernimento nossas diferenças e continuemos o nosso caminho com fé, pura verdade e amor interior. Agindo desta maneira, poderíamos trazer boas vibrações ao nosso redor. Fomos trazidos mais uma vez a este mundo para uma nova missão e continuamento de vidas mal resolvidas no passado. Ou talvez, para propagar o que nos foi revelado nas dimensões superiores e tentar instruir os que ainda vivem aqui em busca de algo que poderá suplementar suas vidas e trazer a paz interior que todos almejamos. Obrigada mais uma vez por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos na realização que temos muito ainda que aprender sobre os ensinamentos divinos para o aprimoramento das nossas almas e corações. Que assim seja. Mônica, se tivesse um resumo do capítulo de hoje, teria essa tua oração? Eu ia falar isso agora, inspirada. Lindo, bonito, viu? Obrigada, gente. Gratidão, Mônica. A gente quer ter idilidade e ela não usa, sabe? Também. Maravilha. Linda, linda oração. Muito bacana. Obrigada. Então, nosso próximo encontro vai ser daqui a duas semanas do capítulo 6. Vocês estão lendo os capítulos antes da reunião? Sim, sim. Todo mundo? Além de ler, escutar, porque a Cíntia nos faz o favor de mandar o YouTube. Muito bom o final. É ótimo, Cíntia. Muito obrigado. Eu acho isso ótimo, porque é bom escutar antes de a gente ler. E eu escuto e eu leio ao mesmo tempo. Às vezes, eu escuto duas, três vezes e eu acho que é por isso que me traz a... Bom, está no carro também. Às vezes, vai uma caminhada. É legal para ouvir antes. E como esses textos são tão profundos, a gente realmente precisa ler e ouvir várias vezes para captar alguma coisa. Inclusive, a Cíntia fez... Às vezes, eu fico num parágrafo assim, eu leio uma, duas, só um parágrafo ali. Eu falo, gente, é muita informação num parágrafo só. Nossa, muito bom. A Cíntia fez um trabalho, ela pode até falar por si só, do livro inteiro. Não sei se foi do livro inteiro, uma parte do livro, em que ela, com um grupo, com outro grupo, ela faz um estudo. Só que ela pega um capítulo e faz vários programas com o mesmo capítulo, quando era necessário. Porque na época não dava, foi há anos atrás. Inclusive, até hoje, pessoas são atraídas por esse estudo que está lá no YouTube. Então, agora, como eu estou colocando o áudio, eu coloco no canal do Broward, Espírito Society, e coloco no meu canal. Então, as pessoas agora estão dizendo eu quero participar desse estudo. Aí eu digo, eu estou participando de um estudo, que é num grupo. Aí eu passo aqui. A gente está todo domingo e eu passo aqui a informação do Broward. Porque o pessoal procura muito há anos, desde muitos anos. Procura. Sempre está fazendo. O livro realmente é fantástico. E o pessoal tem acompanhado online, pelo YouTube? Os nossos encontros? Tem, tem acompanhado. Hoje eu estou gravando, porque realmente não consegui conectar. Hoje eu estou gravando. Quando a gente acabar daqui, eu vou colocar lá. Entendi. Maravilha. O importante, você vê, a gente tem a gratidão de sermos beneficiários de uma literatura tão rica como essa. O que está fazendo com isso? Por gratidão, estamos refletindo em conjunto para poder dividir com outras pessoas para o mundo todo esse conhecimento. isso aí é o movimento da evolução. Não é isso? Então, a gente está fazendo um grande serviço, um grande trabalho de esclarecimento para outras pessoas, pelo YouTube, entre a gente mesmo. Daí, a gente sai daqui para conversar com outras pessoas no trabalho, com a esposa, com o marido. E é isso aí, gente. Propagar o que é bom. Propagar o que é bom. Isso aí vai, com certeza, fazer um mundo melhor. Ninguém quer ir embora, não. Vocês querem seguir conversando sobre o capítulo? Daqui a 15 dias, eu não vou participar, comparecer. Espia só. Comparecer. Eu vou estar num webinar aí. Maneiro, por sinal. Mas, enfim. Tá bom. Vai fazer falta, Abel. Vai fazer falta. Com certeza. Maravilha, gente. Beijão. Tchau, Tio Tão. Até o fim de semana. Tchau, tchau.